Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é a tag Espelho, Espelho Meu Solta a abertura, produção Então, a tag é Espelho, Espelho Meu A minha filha vai fazer as perguntas E eu vou responder as perguntas dela Começando Primeira pergunta Você gosta do seu nome ou mudaria? Não, eu não mudaria, eu gosto do meu nome Dois Gostaria de ser mais velha ou mais nova? Eu acho que eu tô no tempo certo Não, ser o que eu sou Três Você queria ter nascido loira, morena, ruiva, negra ou molata? Não, eu gostaria de ter nascido de cabelo louro Então, loira Quando a cor dos olhos? Quarta pergunta Azul, verdes, castanhos ou preto? É o verde, mas eu... O meu tá... Bom, o verde A cor verde eu acho que eu gostaria... Ficaria melhor, mas... Cinco Seu cabelo é natural ou tingido? É pintado Seis Gostaria de ser mais alta ou mais baixa? Um pouquinho mais alta, porque eu sou pequena Sete Gostaria de ser mais magra ou mais encorpada? Não, no que eu tô... Provavelmente tá bem, só um pouquinho na cintura Oito Você é mais menininha ou mais desencanada? Eu sou... Eu sou mais desencanada Acho que não Acho que você é mais menininha Não, sou mais desencanada É não A senhora se arruma pra tudo Sai, você vai ter que botar batom Senão a senhora não sai Muito mais menininha Nove Você prefere usar calça jeans ou short jeans? Calça, calça jeans Dez Vestido ou saia? É... Bom... É... E aí é que é o... O dilema Eu não... É difícil usar tanto vestido quanto saia, mas... Provavelmente vestido Onze Macacão ou jardineira? Ah, macacão Com certeza Doze Prefere usar sapatilhas e saltos ou tênis e chinelos? Tênis e chinelo Sou bem largada Não Treze Você compra mais produtos de maquiagem e cosméticos? Ou roupas e acessórios? Eu compro mais perfume e batom Gosto muito Quatorze Você se arruma mais para o dia, tarde ou noite? Eu me arrumo mais para o dia Quinze Qual celebridade você gostaria de ser? Bom, celebridade... Eu não gostaria de ser... Nenhuma celebridade Mas eu tenho umas aí que eu... Que eu admiro Que é a Adriana Stein É uma... Uma atriz que eu... Eu admiro Admiro muito Dezesseis e última Se defina em três palavras Eu me defini em três palavras Então, em três palavras eu posso dizer que eu sou corajosa Desinibida Teimosa E batalhadora Então... Tenha gostado E se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Me siga Lá no Instagram Que vai ficar aqui na descrição do vídeo E foi isso Até o próximo vídeo Um grande beijo Do fundo do meu coração Fui! Tchau! Tchau! Tchau!